Música Estou aqui Senhor, porque eu quero ouvir Tua voz Senhor, Tua voz Senhor É Deus, minha vida te entrego para te servir Aleluia Senhor, eu quero ser mais de Ti Música Se dá seu rir e vai, ou pra chorar eu sei Quem sou eu Senhor, quem sou eu Senhor Eu sei nada, sou sem Jesus, o meu Salvador Eu sei nada, sou sem Jesus, o meu Salvador Música Hoje aqui, se põe no teu altar Hoje aqui, eu quero te consagrar Como a caixão reconheço, quem sou eu Senhor Como a minha oração, quer andar em mim Quero dizer-te apenas Senhor, fez-me a mim Quero dizer-te apenas Senhor, fez-me a mim Quero dizer-te apenas Senhor, quem sou eu Senhor Eu sei nada, sou eu Senhor Eu sei nada, sou eu Senhor Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Eu sei que agora somos em Jesus O meu Salvador Eu sei que agora somos em Jesus O meu Salvador Hoje aqui, me ponho no teu altar Hoje aqui, eu quero te consagrar Olha, passou, recalheço Que eu não sou eu, Senhor? Como o meu coração Perganta-me Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me a mim Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me a mim O meu Senhor de trevas Como o Senhor Amém Amém Amém